E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou te mostrar como que você vai comprar a moeda Secret Network Utilizando o site da Binance Você faça seu cadastro na Binance Se você não tem cadastro na Binance, tem link na descrição Se você não sabe como mandar reais para Binance Aqui o cardzinho aqui em cima, ó Dá uma olhadinha, assiste esse vídeo para você ver como manda reais para Binance Então pessoal, você já mandou seus reais aqui para Binance Agora, para você comprar Secret Network Você precisa ter ou Ethereum ou BTC Porque é os dois pares que tem aqui na Binance Não tem com o USDT e nem com o BRL que você mandou Então você vai precisar converter Aqui ó, você vem aqui em converter Você vai precisar colocar aqui ó, BRL BRL que você mandou Pessoal, lembrando que tem que ser no mínimo 100 reais, tá? E aqui você escolhe para ou Ethereum ou Bitcoin Aí você vai escolher aqui ó, Bitcoin Eu vou escolher Bitcoin Clica aqui em confirmar Aqui você vai dizer no mínimo 100 reais, tá? Porque é o mínimo que precisa para converter para Bitcoin E aí você vai clicar em pré-visualizar Aparece essa tela aqui Eu não tenho 100 reais aqui pessoal Mas aí quando você tiver 100 reais Você vai vir aqui Vai atualizar E vai confirmar Aí pronto Após você confirmar a conversão Você já vai ter Bitcoin Agora você já consegue comprar Secret Então vamos lá Agora como que a gente compra Secret? Vamos voltar para o início Aí você vem aqui em Trade Vai clicar aqui onde tem BTC ou USDT Aqui onde tem BTC ou USDT Você clica Coloca aqui ó A sigla da moeda Da Secret Network Que é SCRT Clica aqui ó Ela tem com o PAH BTC E com o PAH Ethereum Você vai clicar com o PAH BTC Porque foi o PAH Que a gente converteu nossos reais Aqui você vai colocar Ordem de mercado Certo? E aqui você vai digitar Quanto você quer comprar Eu vou colocar aqui ó pessoal 25% Certo? 25% do que eu tenho em BTC Aí você escolhe Se você quer 25% Se você quer 50% 75% Ou tudo que você tem de BTC Converter para Secret Eu vou fazer aqui ó De 25% E vou clicar aqui em comprar Pronto pessoal Já comprei mais Secret Vou aqui em carteira E aqui pessoal Vocês já podem ver ó Quanto que eu tenho De Secret Certo? Então pessoal É assim que você compra Secret Network Aqui no site da Binance Pelo celular Eu espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau tchau E aí É É É É É Tchau, tchau. Tchau. Tchau.